E aí galera, estamos aqui saindo de Balneário Camboriú, sentido a Tajair, estou lá no Nanáqua, está uma trabalhada na suspensão, motorzão 2.0 falando alto aqui, o bicho onca mesmo e bota pressão. É outra tocado, tomado com o meu .8 injetado, isso aqui é 2.0 carburado, tem um torquezão, tu chama, ele responde mesmo. Balneário para variar.